Através da poesia Nasceu no ano 66 de maio, mês de maria Seus pais oiô e o Odeto deram plena garantia O casal se combinou para a piraca o levou Na escola o colocou pra ver se jor eu aprendi Jói viveu que na escola não imitava os heróis De ligou-se do estudo e só fez anos a voz Não deu pra continuar, só pensava em campear Então resolveu morar no sítio com seus avós Na casa dos seus avós foi criado sem maltrato Aos doze anos de idade teve um incentivizado Seu ariste de Zezinho lhe doou um cavalinho E jor abriu caminho de festa de boi no mato Jói soube agradecer a seu ariste de Zezinho Que lhe deu mais um cavalo por nome de Relacinho Jói Relacinho montado no campo deu um recado Dentro do mato fechado botou nos bois de pertinho Jói com seu pai, oiô e a Luís e companhia E a festa em Pernambuco, no Sergipe, na Bahia Não injeitava proposta honrando o gibão nas costas Para correr boi de posta, tudo com vitelia Para correr boi de posta, começou a ser chamado Junta a ioiô do Japão e a Luís a seu lado Com o marido de Zezinho, investindo com carinho E jório com o relancinho, deixava o boi amarrado Com vinte anos de idade, resolveu a se casar Sobre escolher dona Leide, uma mulher exemplar Para que ninguém se engane, nasceu Júnior e Tatiana E a garota Cristiane, as estrelas do seu lar O Jório continuou sendo o herói do jibão Agradece muito a Deus por manter a tradição Esse alagoano certo, hoje tem cavalo esperto Correndo com boi de pé, tamarra e bota campão Jório com seu filho, Júnior de boi bravo, não tem dó Jório montado em cacique, Júnior montado em xodó Corro de bão e peneira, junto não perde carreira Só não puxa a religieira, se a danada for cotó Jório com o vaqueiro famoso, nunca bem acreditado Gosta de fazer caçada com Júnior, filho estimado Concorre com a vaqueirama, enfrenta-se, põe e rama A dupla que tira fama de qualquer boi afamado Nesse mundo em que vivemos, cada um segue um roteiro Tem o destino traçado por nosso Deus verdadeiro Jório de oiô do Japão, nasceu com uma vocação Uma dupla profissão, bom caçador e vaqueiro Concluímos a toada com bonitos exemplares Pra seus pais e seus irmãos e amigos populares De acordo o relatório, preparou seu repertório Saúdo o nome de Jório e todos os familiares Esse é o Jório de oiô do Japão Vaqueiro quente que pega boi de mato e gosta de caçar Corre morão e corre boi de mato Pra ele e a família aquele abraço